Além que teja a nossa terra, província sem ter rival, entre planícies e serras, a maior de Portugal. A maior de Portugal, a lente e genos a terra, a lente e genos a terra, província sem ter rival. Como eu te adoro, tão longe do tejo, quanto mais te vejo ao entorcejo, do meu alentejo. Quanto mais te vejo ao entorcejo, do meu alentejo. És também terra bendita, e o valor da tua gente, que lá vota e acredita, que o alentejo é diferente. Que o alentejo é diferente. És também terra bendita, o valor da tua gente, que lá vota e acredita. Como eu te adoro, tão longe do tejo. Quanto mais te vejo ao entorcejo, do meu alentejo. Quanto mais te vejo ao entorcejo, do meu alentejo. Quanto mais te vejo ao entorcejo, do meu alentejo.